Sabe que eu pensei muito para fazer esse papo com vocês E hoje eu queria falar de um negócio que me fascina e me intriga desde que eu comecei a trabalhar aqui Que é uma frase que vocês repetem muito todo ano Que é, ah, eu estou sendo eu mesmo Tá? Porque quanto mais tempo eu passo com vocês, assim, mais eu fico em dúvida Porque aqui fora, assim, são outras regras Você está sendo você mesmo, sua vida aqui fora, então, é um jogo eliminatório? Com 20 pessoas que você vota todo domingo, elimina toda terça e tem prova na quinta? Então, você está sendo você numa circunstância muito específica Extraordinária, irreplicável Com ameaças específicas É por isso que a gente fala que o BBB é um jogo É tipo xadrez, Fortnite, League of Legends, tênis Você acha que você está sendo você mesmo Mas não é exatamente isso Porque aqui fora, você tem controle sobre as suas escolhas Sobre as pessoas que te cercam Sobre os conselhos que você escuta E você acaba se cercando das pessoas, só que reforçam as coisas que você quer Você realiza as experiências que você quer, do jeito que você quer Aí dentro, você não tem escolha nenhuma Mais do que isso Alguns de vocês não tem controle nenhum E durante a sua estada, o que acontece? Traumas antigos reaparecem Feridas que você achava que estavam curadas abrem de novo Novas feridas aparecem E você conhece também Coisas que você é capaz de fazer que nem você imaginava Os sentimentos mais malucos que você nunca sentiu Entram em erupção aí dentro Você não tem ideia do que está acontecendo Isso acontece para o bem e para o mal Porque esse é o único jeito de ganhar Isso vai ou te deixar rico Ou te botar na rua Mas não tem outro jeito de jogar o Big Brother Brasil E é um jogo É o que é aí dentro E é uma bênção e uma maldição Sabe por quê? É uma bênção Porque o que vocês fazem aí dentro É aí dentro Não deve transbordar É uma circunstância muito extraordinária Mas é uma maldição Porque também o que vocês construíram aqui fora Não adianta nada Então não importa se você é um candidato A um doutorado em economia Se você é um crossfiteiro muito bom na sua profissão Se você é uma rapper espetacular Das melhores que nós temos Nada disso importa Então precisa ter uma simetria Ora, se nada disso importa Se nada disso te ajuda Quando você pisa aí é outra história O que você faz aí também É o que você faz só aí dentro Não deveria transbordar Tem que ter essa simetria E por causa do jogo O estilo de jogo que você escolheu Aí dentro É parecido com o que você sempre levou aqui fora Até De combate Sempre Porque foi o único jeito que te ensinaram É o único que você sabe Mas aí Não é só o que vale E ao mesmo tempo que você Feriu Você acaba se ferindo E aí chega uma hora Que você tem que ir embora E você poderia até mudar seu estilo Você teve chances De mudar seu estilo de jogo Mas aí também não é você Porque quando você entra Você entra pra tombar Seja lá o que for Quem sai hoje é a Carol Obrigada 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 Eu quero que você seja muito feliz Você sabe disso Sim E o que aconteceu aqui A gente não leva pra fora Aqui é um bobo E eu nasci pra tombar Gente E não dá pra tombar tudo aqui Entendeu Mas vai ser tão bobo Eu tô feliz Beijo Obrigada pela conversa Vamos lá 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 Fica assim não, amiguinha Tá tudo bem Eu não consigo nem chorar Obrigada Fica bem Tá Eu não consigo nem chorar Eu não consigo nem chorar Eu não consigo nem chorar Eu não consigo muito feliz Eu sou meu amigo Jorge Sim Muito mais e muito mais Agora sim Come muito comida boa Aproveita o seu apartamento Manda beijo pro Jorge, Carol Não precisa tomar nada, né? Espera uma coisa Tá bom Eu vou ficar com saudade Muito, muito, muito Cuidado por tudo Por cada momento aqui De verdade Foi legal Mas viu como eu falei Que eu ia Mas o que vai vir Vai ser muito mais foda Lá fora pra gente tudo Sim Eu não vejo a hora De te controlar Tá bom Aqui pra mim é muito louco Vamos, vamos, vamos Um beijo, mamita Vamos Eu vou comer Eu vou comer comida Jorge Jorge, a mamãe tá chegando A bolsa A bolsa A bolsa Deixa o mundo que vai, Dário Deixa o mundo que vai, Dário Dário, que ele não vai ter sozado Tombei Vem, vem, já que é pra tombar Tombei Vem, vem, tchau Vai com Deus Vai com Deus Maravilhosa Arturo Ai, cara Calma Bora pra piscina Vou tirar o microfone Bora Vai com Deus Vem, vem, vre Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem